Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns praеди, tudo... Então, como quê? É, é é pic, é pic, é pic, é cor, é hora, 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 é time, boom. Olha que riguinha dele! O vô esperando Ela vai dar um oi pra eles Só vai falar com ele Olha lá, vô Dá um aperto de mão no vô ali Ele que fez tudo, viu Ele que combinou tudo Foi ele que comprou o vô Dando uma força Obrigado A carinha dele A carinha dele Vem Vem, não faz mais aniversário Não, velho Dá um abraço ali Vem, não faz mais aniversário Tudo bem, tio Vô, vô Dá um abraço na vó Aniversário Amanhã, amanhã, amanhã Amanhã não vai estar aqui pra ficar falando Já não chegou a hora Tentamos um abraço Mas não deu certo A cara dele A cara dele agora Ele ficou todo torno A carinha dele A carinha dele Vai comer até bolo agora Meu Deus do céu, gente Que fofura Que fofura Ele tá ali, ó Todo, todo Feliz Meu Deus Tá tudo bem Ó O que é o presente? Uhul 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 Vai dar pra acatar Já que eu tô todo com todos os presentes também Uhul Que delícia De nada Não tem problema É amanhã mesmo Já adiantou tudo Já adiantou tudo Já adiantou tudo De uma vez, né, tio Vai tomar uma Vai tomar uma Vai tomar uma Ô, João Vai tomar uma Eita Pode escorrer Pode escorrer Pode escorrer Pode escorrer Os cortes tá curando É amanhã Ô, vô Viu? Quantos anos a avó vai fazer? 82 82? E você nem parabéns tava dando pra ela Tem que dar os parabéns pra ela Abraçar ela Falar parabéns, vovó Elza Mas não é hoje É amanhã É amanhã Ah Então amanhã de manhã Você chega e fala Posso te dar um abraço? Parabéns Isso Hoje de manhã Abra aqui Ai, meu Deus do céu Que fofinho, gente Ela se confundiu 81 82 Não, mas aqui hoje Eu te dou um beijo Meu Deus do céu